A capoeira, o samba e as diversas manifestações culturais dos negros no Brasil encontraram espaço no projeto nacionalista da era Vargas. Mas as reais bandeiras é o que você vai ver na terceira reportagem da série da Comissão Nacional da Verdade sobre a escravidão negra no Brasil. No início do século XX, discriminação e segregação raciais eram práticas normais e aceitáveis. Vi alguns inventários na Bahia, onde eu atuei como advogado do Banco do Brasil, onde você tinha nos inventários, tinha lá os testamentos, tinham imóveis, fazendas, seboventes, que era boi e vaca, e depois escravos. Então, nessa ordem de classificação da lei, esses seres humanos, que não eram considerados seres humanos, os escravos, eles tinham menos direito do que os bois e as vacas. A capoeira e as várias formas de religiosidade africanas eram consideradas crimes pelo Código Penal de 1890. Na década de 1930, os homens de cor, um termo da época, se organizaram em dezenas de agremiações de luta por direitos. Surgia também uma imprensa negra que denunciava o preconceito e as desigualdades. Germinava o movimento que seria o primeiro partido político com preocupação racial à frente negra brasileira. Com o objetivo de elevar o nível econômico e intelectual dos negros, surgia também a União dos Homens de Cor, o HC, que chegou a levar pautas com reivindicações ao presidente Getúlio Vargas. O momento era propício. As políticas públicas do Estado Novo buscavam uma aproximação com a população negra. Na literatura, o clássico Casa Grande e Senzala, do sociólogo Gilberto Freire, fazia sucesso. É um tempo em que o Estado constrói o projeto de mestiçagem, que vai depois envolver o que ficou conhecido como democracia racial, ou seja, falasse que a sociedade brasileira tinha uma democracia racial usando ou sendo justificada a partir da concepção de mestiçagem. O que significa isso? Traz o negro e todas as suas tradições culturais para perto e aqui a gente mantém sob controle. O projeto nacionalista da Era Vargas se apropriou da popularização do samba e do futebol. Não por acaso, em maio de 1940, o estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, foi escolhido pelo presidente Vargas para anunciar a criação do salário mínimo. Em maio de 1945, o Teatro Municipal do Rio de Janeiro recebeu com aplausos e elogios uma peça sobre a situação do negro no período após a abolição da escravatura. Os holofotes se voltaram para o Teatro Experimental do Negro, sob a liderança de Abdias do Nascimento. No palco e fora dele, era o preconceito racial que delimitava os espaços de cada grupo. Dona Jane ganhava da patroa estrangeira ingressos para o municipal. Ela conta como era recebida. Nos palcos, o Teatro Experimental do Negro fazia barulho, mas o golpe militar de 1964 calou suas vozes. Abdias do Nascimento e outros militantes foram para o exílio. Na reportagem de amanhã, você vai ver como a luta e resistência dos negros serviu de inspiração para grupos de oposição ao regime militar. É importante demarcar, por exemplo, que toda a luta contra a ditadura militar na década de 70 era inspirada nos estudos sobre a resistência quilombola no Brasil.